Galera do Arco é o seguinte, não perde a conta, duas etapas completas, mais de R$ 6.300 já distribuídos, mais de 220 inscrições. Tô falando pra você do maior torneio já realizado no Brasil em premiações, primeiro desafio Vegashot canal Café com Arco. Vamos lá conhecer um pouquinho dos detalhes do campeonato. Eu sou Magdiel Santos, este é o canal Café com Arco. Primeiro, parabéns a três arqueiros. Max Favoreto, Frederico Fogaça e o Robert Waldo Santos, o famoso Tico. Os caras conseguiram fazer a pontuação perfeita. 300 pontos, mandaram muito bem. Já temos duas etapas concluídas, mas vamos lá, não tem nada definido ainda. Se você participou da primeira e não participou da segunda, beleza, tá no jogo. Participou da segunda e não participou da primeira, tá no jogo e vice-versa, tá aberto pra todo mundo. Agora, se você não participou das duas, aí não vai dar, você vai perder sorteio de prêmios e obviamente não vai poder ser campeão e com isso ir pra Vegas. Mas vamos lá falar algumas coisinhas, discutir um pouquinho. Primeiro, agradecer você que participou, que fez seus arranjos. Então, o campeonato tá bem legal, tô muito feliz. Tem muita gente participando, novos polos chegando. E se você ainda não sabe, é o seguinte, maior torneio já realizado no Brasil. Mais de 35 mil reais em prêmios. Qualquer pessoa pode participar, o torneio é open. Basta você ter um arco e três flechas, legal? Fica ligado aí em alguns assuntos que nós vamos falar. Primeiro assunto, nós recebemos mais dois apoiadores. Isso aí, mais dois patrocinadores. Primeiro deles é o By Tico. Então, o famoso Tico agora fabrica vários produtos relacionados a tiro com arco. Mais recente, gatilho de botão em três tamanhos, inclusive pra quatro dedos. E também tá começando a fazer dedeiras pra borrowball. Fora isso, ele fabrica corda, ele fabrica anteparo e também placares. Os placares que você assistiu aqui na transmissão ao vivo, se você perdeu, vou deixar um link aqui em cima. Quem fabricou foi o Tico. Então, muito obrigado, Tico. E o que ele vai fazer? Ele vai oferecer pra nós dois gatilhos. Então, no final do campeonato, duas pessoas vão ganhar cada uma um gatilho. O primeiro vai ser pro campeão do composto. Então, o campeão do composto, além de levar dinheiro, possivelmente levar também uma ida pra Las Vegas, vai levar um gatilho do Tico. E o segundo, ele vai distribuir entre todos os participantes. Então, bem legal. Já vou agradecer o Tico por acreditar no nosso projeto. Valeu mesmo. E o segundo patrocinador, o segundo apoiador, é a franquia Nação Verde, especificamente na loja de Perdizes. Ela já ofereceu, nessa segunda etapa, um voucher de R$ 150,00 no sábado. Depois ofereceu um outro voucher de R$ 150,00 no domingo. E como o Tico fez 300 pontos, depois fez no primeiro combate R$ 150,00 e no segundo combate também R$ 150,00. Ou seja, a pontuação perfeita. O cara tava voando. Eles ofereceram um voucher adicional de mais R$ 100,00 pro Tico. Importante deixar claro e ressaltar o seguinte, esse voucher é um voucher de consumo em produtos na loja Perdizes. Então, depois eu vou deixar os contatos. Quem quiser conhecer, é uma loja de produtos naturais, de produtos veganos, então sem agrotóxico. É uma proposta bem legal. Nação Verde, loja Perdizes. Vai também aí o nosso muito obrigado. E seja bem-vindo ao nosso time aí de apoiadores. Mais uma explicação que muitas pessoas me perguntaram. Mag, mas no Polo Prêmio você tem dois estandes. Como é que você faz essa distribuição? Porque um tem câmera e o outro não. Eu já expliquei isso algumas vezes, mas vai mais uma vez aí. Aqui no estande onde nós temos a transmissão ao vivo, nós temos 14 vagas. E a vaga é preenchida de acordo com a sua inscrição. Então, os 14 primeiros que fizerem inscrição, tem vaga garantida aqui. Os demais participam das outras ações, mas atiram no estande adicional que a gente tem aqui do lado, que vai até 40 metros. Inclusive, para a terceira etapa, já lotou aqui os 14, já não tem mais vaga, mas você vai ser muito bem-vindo para atirar aqui do lado. E eu vou tentar também colocar uma câmera lá para o pessoal não reclamar e aparecer também na transmissão. E o último aviso, o último assunto que a gente vai tratar é o seguinte. Já consta no site, canal cafécomarco.com.br. Vou deixar um QR Code aqui. Se você aponta a sua câmera, já vai direto. Lá nós já temos os resultados da primeira etapa, da segunda etapa. Nós temos também o agregado para saber quem está na frente e também quem está concorrendo aos brindes. Lembra que cada uma das categorias, o cara que ficar do quarto até o último, concorre a alguns prêmios, mas tem que participar das quatro etapas. É isso aí. A gente está fazendo uma festa, nós estamos mudando o tiro com arco no Brasil, o patamar subiu um pouquinho. Então, se você quer fazer um campeonato, muito legal, mas fica ligado que só oferecer medalha não vai rolar. Você vai ter que fazer alguma coisa a mais. e você vai ter que acreditar no tiro com arco, como o canal Café com Arco está fazendo. Legal? Se você gostou da iniciativa, gostou do vídeo, deixa seu comentário aqui, dá o seu like, divulga entre os seus amigos. Assim o canal cresce e a gente consegue fazer ações muito mais elaboradas. Legal? Então, até semana que vem, com mais um assunto legal, falando sobre tiro com arco ou arco e flecha sem juízo de valor, como você preferir. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.